Mais um Dublincast no ar pra vocês e hoje a gente vai falar sobre Big Bosses aqui. Quem fala com vocês é o Edu. E aqui é a Amar. E o Nini Tartesio. E a gente tem duas convidadas mega especiais hoje. Quem tá aqui com a gente? Eu tô aqui, é a Iris, aqui da Virgínia, nos Estados Unidos, perto de Washington, D.C. E eu sou a Denise, eu sou diretora na Expedia e moro em Londres. Olha só, cara, só chefona. Uma de cada lado do mundo, né? Temos uma diretora, Iris, qual que é o seu cargo? Eu esqueci de falar essa parte, não sou muito boa. Meu cargo é Group Planning Director, eu trabalho aqui na Martin Agency, que faz parte do grupo IPG, IPG. Segundo maior grupo, terceiro maior grupo de comunicação do mundo. Caraca, o Roberto Justus estaria invejando você nesse cargo agora. Sensacional. Como vocês perceberam pelos cargos, a gente tá falando de gente aqui que não simplesmente conquistou a carreira do exterior, mas chegou, tá chegando longe, tá chegando porque vai continuar chegando mais longe ainda. E a gente quer aprender um pouco com vocês e se inspirar um pouco na história de vocês, entender um pouco, tipo, vocês foram parar aí, né? Então, acho que pra começar, nada mais simples do que falar um pouquinho do que vocês faziam no Brasil e como surgiu essa necessidade ou vontade de sair do país. Pode contar pra gente? Bom, eu sempre trabalhei no grupo, já faz muitos anos, trabalhei na OGV, que é WPP, e depois trabalhei na Macan, que é grupo IPG, Macan, MRM. E como a gente sempre trabalhou com marcas globais, eu sempre tive muito contato com os americanos em geral, né? Tive muito contato com as contas, com os clientes e tal. Não que o meu inglês era bom, porque na época, 10 anos atrás, meu inglês era bem, bem, bem ruim. E um dos motivos que eu fui aprender e falar inglês é porque eu realmente queria ter a oportunidade de trabalhar não só adaptando os trabalhos de Mastercard L'Oreal e Chevrolet no Brasil, mas eu queria trabalhar aqui, criando os conceitos, criando o que a marca stands for e toda a parte da marca mesmo. E aí, por conta de querer muito trabalhar por isso, aí eu fui galgando, galgando, melhorando o meu inglês, enfim, e me colocando em posições de trabalhar muito mais com os americanos pra poder aprender como eles trabalham, pra então um dia ser chamada. Então eu trabalhei com algumas marcas como Mastercard, Nestlé, e depois fui trabalhar pra GM, como Head de Planner pra South America. E aí trabalhando muito com o Detroit, onde é o Headquarter da Commonwealth, que é uma agência que é a agência global, que trabalha dentro da marca, que trabalha pra GM, eles me chamaram pra trabalhar com o time global, porque já lançando o Fine Roads, que é a tagline da marca. E aí eu caí meio de paraquedas, né, foi uma coisa muito rápida, porque quando eu vim trabalhar com eles aqui, em workshops e já estreitando o relacionamento mesmo com eles, eles viram o meu estilo e tudo mais, e me convidaram pra, se eu não queria trabalhar aqui com o time global, que foi em Detroit. Então tudo aconteceu muito rápido, assim, eu vim pra cá pra um workshop em outubro, eles fizeram uma proposta pra mim, e em dezembro eu já tava começando, dia 10 de dezembro, no meio do inverno, em Detroit, que é muito frio. De que ano foi isso, Iris? Ah, faz, vamos fazer cinco anos agora, foi 2014. E você falou que tava estudando inglês antes de ir pra ir, né? Você estudou antes de ir, ou você aprendeu depois que foi? Como que foi isso? Bom, eu sou uma pessoa, eu nunca gostei de inglês, sempre fui péssima em inglês na escola, nossa, uma dificuldade pra mim mesmo. E quando eu comecei na Ogiv, eu me lembro a primeira reunião, que foi um gringo lá, e você tinha que só se apresentar, né, falar, ah, meu nome é Iris e só faço isso. Fiquei com tanta dor de barriga, tanta dor de barriga, na minha vez eu fui pro banheiro e não me apresentei. Ai, meu Deus. Eu fiquei com muita nervosa, e nesse dia eu falei, eu vou aprender isso aqui, eu vou aprender. Então eu comecei a fazer aula uma vez por semana, a gente nunca tem tempo, né? Uma vez por semana, duas vezes por semana. Mas aí eu via que pro meu estilo a aula não dava muito certo, eu precisava botar em prática. Porque eu realmente só aprendi inglês, eu falo que eu só hoje consigo ir pra reunião e falar na mesma língua que um americano, na mesma velocidade, né? Porque é pensar, articular, responder a pergunta. Depois de estando cinco anos aqui hoje, eu me sinto insegura. Eu aprendi com professor particular, eu nunca fiz escola formal, assim, de inglês, então, e eu procurei sempre trabalhar com pessoas que já moraram aqui, de alguma maneira, porque como eu fazia muita conference call, era muito difícil entender os gringos, eu precisava entender o que eles estavam falando no telefone, eu precisava responder o que eles estavam falando no telefone. Nossa, no telefone é uma das piores partes, né? Foi mais ou menos isso. Então, eu só fiz aula particular, eu nunca fiz escola de inglês. Eu tenho uma amiga que é minha professora, minha amiga, a Luciana, que sempre me ajudou muito, e depois eu pedi pra ela que eu queria uma professora americana. Ela conseguiu me arrumar uma professora que era da Nova Zelândia, e eu fiquei com ela uns dois anos antes de vir pra cá, mais ou menos. E aí, foi quando eu achei que meu inglês realmente deu uma guinada, ela não sabia falar português, então não tinha jeito. Aliás, deixa eu contar um fun fact, que fun fact, pra quem não sabe, é uma história engraçada, essa tradução mais fácil. A Iris trabalhou comigo, a gente trabalhou juntos lá na Macan, naquela época de MRM Macan, pré-venda, né? Acho que foi pra Ogre que vendeu? Não sei pra quem vendeu. Foi pra Ogre, V. Pra MRM? Não, foi pra Macan. Foi como eu caí de paraquedas na Macan, né? É, e aí depois de Macan, foi e virou W Macan. W Macan, isso. Aí foi o Washington. Foi o Washington. O seu inglês sempre foi melhor que eu ver naquela época. O meu inglês era péssimo naquela época. E eu fugi, né? Fugi e fui embora. Falei, vou pra Irlanda, tchau. É. Aí, olha aí. Muito bom. Quero ouvir agora um pouquinho da sua história, Denise. Como é que foi pra você? Porque você já tava aqui quando eu cheguei. Correto. A minha história é bem diferente da história da Iris. Eu estudei sistemas de informação em São Paulo, no Mackenzie. E durante o meu curso, eu me inscrevi pra um programa de estágios no exterior. Nesse programa, eu fui pra Portugal, por onde eu morei. Eu morei seis meses. Não gostei da experiência. E voltei pro Brasil. E falei, nossa, eu pertenço ao Brasil. O Brasil é minha casa. Eu nunca mais vou morar fora do Brasil. Deus me livre de morar no exterior, ser imigrante, ser maltratada. Essas coisas. Nisso, eu tava namorando. E o meu namorado, na época, tava em Londres, fazendo mestrado. E ele me perguntou, né? Tipo, tá, vou me formar no mestrado. E agora? Eu posso aplicar pra posições em qualquer lugar do mundo? E eu queria ter uma experiência internacional no meu currículo. Eu já tinha a experiência internacional no meu currículo, né? Nesse caso, eu falei pra ele. Falei, ah, beleza. Se você coloca, tipo, Londres a sua primeira opção, que é pra onde você realmente quer ir, e põe em São Paulo nas segundas opções. Porque o que acontece, muitas pessoas querem trabalhar em Londres. Pessoas do mundo inteiro. Então, é um mercado de trabalho muito mais concorrido. Pessoas graduadas, em mestrado, em escolas no exterior, que aplicam pra vagas no Brasil, geralmente elas nem são consideradas pra vagas no exterior. Porque existe uma carência de profissionais qualificados no Brasil. Especialmente pessoas com MBA nas escolas top do mundo. Então, eu sabia que as chances dele conseguir uma vaga em Londres eram muito menores. Mas é claro que ele conseguiu. Ele é uma pessoa inteligente. E eu vim. E quando eu vim, eu tinha acabado de me formar. Ah, eu terminei o meu curso no Brasil, graduei. E eu não sabia que área que eu queria seguir depois, né? Tipo, quando você se forma, você tem o diploma na mão. E aquela ansiedade de conseguir o primeiro emprego. E é um mundo de possibilidades. Ao mesmo tempo, é uma sensação de que você, sabe... Quando você se... Eu, pelo menos, quando eu me formei, eu tinha aquela sensação de que eu nunca ia conseguir arrumar um emprego. Então, eu falei, ah, quer saber? Eu vou aplicar pra vaga de desenvolvedora. Porque eu fiz muitos estágios durante a minha graduação. Eu fiz estágio praticamente durante todo o meu curso superior. E eu fiz de tudo. Eu fiz estágio de suporte de TI, infraestrutura, programação, estratégia. E programação foi a parte que eu gostei mais. Eu fiz... O meu primeiro estágio foi na americanas.com. E foram momentos muito bons que eu passei lá. Então, peraí, você não queria ser desenvolvedora, inicialmente, né? Você não pensou assim, vou me graduar e virar uma engenheira de software? Não. Eu sabia que eu gostava de mexer em computadores. Eu só não sabia o quê. Por isso, quando você vai, faz um curso de graduação em ciências da computação, sistemas de informação ou similares, o ambiente de informática é muito vasto. Então, não é apenas programação. Você pode trabalhar com programação, infraestrutura, vendas. Existem muitas coisas que você pode fazer e eu, de fato, não sabia. Eu me formei e não tinha a menor ideia. Mas eu falei, ah, eu gostei de programar, então vou continuar programando, que é algo que eu realmente gosto de fazer. E aí, eu atualizei o currículo e eu lembro que eu coloquei o currículo num site desses de emprego no domingo à noite. Sexta-feira, eu tinha duas ofertas. Caraca. Foi, assim, muito rápido. É muito louco. O mercado de engenharia de software é muito concorrido desde sempre. Porque isso foi há 12 anos. Eu vim pra cá em 2007 e eu arrumei o emprego em cinco dias. Nossa! Dois. Duas ofertas. Foi bem rápido. Aí eu escolhi uma agência. No Brasil, né, essa coisa de trabalhar em agência é muito... Não sei porquê, mas é muito especial. Eu acabei escolhendo trabalhar na agência e, de lá, a minha carreira foi evoluindo. Eu trabalhei por três anos e meia nessa agência e eu tive a minha filha. Tive o período de licença maternidade. Quando eu voltei da licença maternidade, eu resolvi trocar de emprego. Fui pra Expedia, que é uma das maiores agências de viagem do mundo. Trabalhei a Expedia por dois anos e aí eu fui trabalhar em uma outra agência, que chama-se Seip, onde eu fiquei, sei lá, outros três anos e meio. E hoje eu voltei pra Expedia. Então eu sou o que chamamos de, né, Expedia Boomerang. Mas é uma pessoa que trabalha, sai e volta. E nessa, foram 12 anos. É muito louco. O tempo passa muito rápido. Caraca! Bom, a minha memória de Denise é a Denise hospedando... Eu e um amigo meu, quando a gente foi viajar, acho que a gente foi ver um show do John Mayer naquela época. E aí ela falou, beleza, pode ficar aqui, não tem problema. Então eu sou eternamente grato, porque a gente não é tendo que pagar uma acomodação em Londres desde 2008, que eu não ficaram. Pois é, Esmel, vocês acamparam na sala do meu micro apartamento. Foi, exatamente. É, bem, se vocês quiserem voltar pra Londres, eu acho que hoje eu consigo hospedar vocês com um pouco mais de conforto. Olha aí, agora... Já fez o convite, hein? Um dos quartos, né, fala, pô, a gente pode falar com o Jarbas que vai abrir as portas. Eu vou receber os no aeroporto e... É, vai ser bem assim. Maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta pra Denise, que eu fiz pra Iris também, que foi a relação com o inglês. Como que foi quando você decidiu ir pro exterior pra conseguir... Pra... Enfim. Quando eu ainda tava na escola no Brasil, eu fiz um curso de inglês de verão. Foram algumas semanas no exterior, nos Estados Unidos. E durante esse curso, o meu inglês, ele surgiu. Eu nunca tinha feito cultura inglesa ou escolinha de inglês. E só tinha aprendido inglês na escola. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia absolutamente nada. E depois daquelas semanas, eu tava relativamente influente no idioma. Isso eu devia ter uns 14 anos. Então, eu acredito que ter passado esse tempo nos Estados Unidos, mesmo que tenha sido um período de tempo muito curto, ajudou muito. Desde então, eu só desenvolvi o inglês. Eu sempre tive a confiança de que eu consigo ter um diálogo e conversar com uma pessoa. Foi só uma questão de aprimorar. E até hoje eu tô aprimorando, né? Apesar de eu estar aqui há 12 anos... Putz, eu tenho tanto o que aprender ainda. E a cada dia que passa, eu aprendo novas coisas. Então, eu gosto muito de idiomas. E eu acho que a parte do inglês, pra mim, foi relativamente fácil. Eu não era confiante, claro. Fazer entrevistas de emprego em inglês é uma das coisas mais intimidantes que existem. Ainda mais se você acabou de chegar do Brasil. Só que eu sobrevivi. Imagina a pressão. Foi. Em Bromation, mas... Hoje eu sou bem confiante no inglês. No começo, eu acho que a parte mais difícil é falar no telefone. Eternamente. É, eu não sei o que passa, mas... Acho que a qualidade do telefone é ruim. E você não consegue enxergar outra pessoa. Porque quando você se comunica com outra pessoa, você enxergá-la, né? Dá dicas visuais. Eu não sei. Você meio que lê o lábio dela também. É a minha teoria, pelo menos. É o body language. É o body language. Ouve os sons melhores e as letras fonéticas. Tipo, né? No telefone, a gente tem que usar o alfabeto fonético lá, né? Alfa, tango. É porque, de fato, você não consegue diferenciar os sons. É verdade isso. Aliás, isso é o maior desafio que você tem, pelo menos que eu vejo muito brasileiro ter quando vai para o exterior. Eu falo brasileiro enquanto a gente, né? Mas qualquer estrangeiro que tenha o segundo idioma. Que é você fazer aquela primeira entrevista no telefone. Caraca, aquilo lá é um desafio, cara. Que você já... Se você passou aquele primeiro desafio, você já está 70% resolvido da vida. Porque realmente é muito difícil. Você não tem noção de nomes de pessoas, de lugares, de empresas, de cargos, de termos. São muitas coisas que são muitas variáveis, né? Que tornam difícil, né? Para a pessoa entender do que você está se falando, né? E salário, né? Eu lembro o primeiro recrutador com o qual eu conversei. Ele falou, tá, qual que é a sua expectativa salarial? E a minha resposta foi, menor ideia. Porque, assim, eu de fato não tinha a menor ideia. Tem uma coisa que não é só a língua, né? Eu acho. É toda a questão cultural que envolve como você lida com uma entrevista. Como você lida com falar sobre salário. Dependendo da cultura, é completamente diferente. Quando eu trabalhei como... Eu era global planner, trabalhando em Detroit. Eu trabalhava com gente do mundo inteiro. Então, tinha 22 planners que eu trabalhava ao redor do mundo. Na China, na Coreia, em Dubai, na América do Sul. E era engraçado que eu achava muito mais fácil falar com quem tinha inglês como segunda língua. E mesmo se o cara era da Índia ou da China. Porque eu tava falando com uma pessoa que também tava na mesma posição que eu. Que o inglês não é a primeira língua. Então, era uma empatia muito maior, né? De falar devagar. E de tentar entender. Porque eu acho que isso tá aberto pra tentar entender o que aquela pessoa tá querendo dizer quando ela falou aquela frase que não faz muito sentido à primeira vista, né? Eu falo que os americanos têm muita paciência pra isso. Principalmente se você tá numa cidade menor. Eles não têm muita paciência pra tá aberto e tentar te entender. Porque se eles estão rodeados de gente que são iguais a eles, né? É difícil eles estarem abertos pra falar. Puxa vida, mas o que essa pessoa tá querendo dizer? Tô entendendo esse acento, né? Esse sotaque. É verdade. Aliás, uma pergunta relacionada a isso. Porque eu sei que Londres é uma cidade muito cosmopolita. É uma cidade que tem muita gente de muitos lugares do mundo. E você hoje tá em Richmond, Virginia. Como é que é o mercado? Tem muito gringo aí? Você tem muito brasileiro? Tem muita gente de fora? É comum ter gente de controlar o mundo também? Eu não estou ouvindo, mas tem muito brasileiro aqui. Muito brasileiro. É surpreendente. Acho que é por causa do clima. Que aqui é bem mais quente do que no norte, onde eu estava, em Michigan. Aqui estamos há uma hora pra baixo, né? Ao sul, pra Washington, D.C. E é bem quente. E é uma cidade pequena. São 3 milhões de habitantes. Pequena relacionada ao número de outras cidades, né? 3 milhões de habitantes. É uma cidade que você pode ter uma qualidade de vida maravilhosa. Porque a cidade tem poucas plantas em trânsito. Então tem muito brasileiro. Brasileiros donos de negócios. Brasileiros que vieram aqui e abriram. Mas, no ambiente corporativo onde eu estou, não. No ambiente corporativo onde eu estou, é menos multicultural. Hoje, na agência, nós temos 4 brasileiros. Coincidentemente, todos designers. Porque os designers são super cotados aqui. Principalmente porque eles não têm a barreira da língua, né? Eu sou planejamento. Então, como planejamento, trabalho com ideias abstratas. E eu tenho que estar ali, pau a pau, com o que o cliente está falando. Eu tenho que ter super persuasão pra convencer ele. Aquela ideia é a melhor ideia, né? Eu tenho que ser super criativa na maneira como você escreve. Se você é designer, você não tem a barreira da língua. Você está na língua universal do design. E os designers brasileiros são super bem vistos aqui nos Estados Unidos e em geral. Principalmente em Nova Iorque e aqui. Que o Richmond é um pouco do reflexo do que acontece em Nova Iorque em termos do mercado, né? A Martinha Agência é uma agência grande. É uma agência que tem 400 funcionários. É uma agência relativamente grande, vai. E hoje, vamos dizer que em termos de diversidade, a agência não tem muitas pessoas de fora. Não chega a 15, 20%, vai, do volume de pessoas. São muitas pessoas que moram ou moraram aqui a vida inteira. Ou foram pra fora e voltaram. Então, eu sinto... Uma das coisas que eu mais senti, a diferença entre Detroit, que é um hub global, né? Por causa da Chevrolet e da Ford. Pessoas do mundo inteiro. E eu estar trabalhando... Meu dia a dia não era com um americano. Meu dia a dia era com gente de fora, no telefone, em videoconferência o tempo todo. E hoje eu trabalho pra marcas americanas. Eu trabalho pra Gaico, eu trabalho pra Discover Card. São marcas que não são globais, são marcas locais. Eu quis fazer isso, eu escolhi essa... Eu conscientemente falei, eu quero ser uma brasileira, trabalhando pra um mercado americano com marcas americanas. Queria ver até onde eu conseguia chegar com o meu inglês. Mas é uma barreira muito grande. Sim, isso deve ser desafiador, porque... Assim, uma coisa você trabalhar com o mercado, né? Você trabalhar com pessoas americanas, enfim, de qualquer país inglesa e tal. Mas é pra marcas globais, né? Agora, trabalhar pra marcas locais, você tem... Às vezes tem a questão até de contexto, né? A gente brinca, por exemplo, imagina você fazer a campanha pra... Sei lá, pra uma marca muito brasileira aí, pro açaí, sabe? Açaí, que não sei como é que se fala. E que, tipo, como é que vai ser, sabe? Pra um gringo falar sobre essa marca, sabe? Entender o contexto cultural. Eu vou falar pra você aqui, Gaico... Metade das piadas que eles contam, se as pessoas que eu virem estão familiarizadas com Gaico, Google, Gaico, entre os comerciais... Metade das piadas eu não entendo, porque são muito, muito com humor americano, né? Tipo, se eles assistirem Porta dos Fundos, eles não vão entender, né? É mais ou menos essa... Só que uma coisa que, pra um planejador... Talvez eu tenha uma amiga que é redatora e ela fala que pra ela é muito mais difícil do que pra mim. Pra mim, como planejamento, eu tenho que trazer um olhar diferente. Eu tenho que olhar pra mesma coisa de um jeito diferente que ninguém olhou. Então, isso é muito bom. Então, eu sou uma pessoa que olha a cultura deles de fora e percebo coisas que eles não percebem, porque eles estão ali vivendo aquilo o tempo todo. E essa era a minha hipótese quando eu vim pra cá. Aí tem o segundo desafio, que é assim, você olhar pra cultura e ver uma coisa que ninguém vê e convencer eles de que aquilo é verdade. Aí, convencer eles pra olharem pra aquele mesmo fato e falarem Olha, isso aqui é muito diferente do resto do mundo, porque eles acham que aquilo ali é normal. Eu falo, não, isso é muito diferente. Já é outro grande desafio, que é aí que eu acho que eu me emperro mais. Que é convencer... Tô aprendendo pra caramba, que é convencer um cliente super americano, com uma cabeça super americana. Tive já... Esse mês aconteceu uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui pedida pra sair de uma das contas que eu trabalhava. Nunca tinha acontecido isso comigo na vida. Caraca! É, porque... Por quê? Bom, você me conhece, sabe como eu sou um pouquinho... Eu gosto de fazer coisas criativas e tal, né? E eles são bem tradicionais. Se você olhar a publicidade brasileira ou a publicidade europeia, principalmente Londres, eles são... É muito mais disruptivo, é muito mais inovador. A publicidade mainstream americana, não aquela que a gente olha no Brasil quando a gente vê o main mensagem, mas o mainstream, é muito ruim. É muito ruim. Por exemplo, hoje a marca que mais tá fazendo barulho aqui é Burger King. Quem é o CMO de Burger King? O Fernando Machado, que é brasileiro. Olha só! Então, os brasileiros estão tomando uma posição bastante interessante, trazendo o que as marcas do Brasil fizeram no Brasil, porque a publicidade brasileira é maravilhosa, é muito boa. Nós temos um humor fantástico, a gente tem umas sacadas muito boas. Então, a gente tá trazendo um pouco dessa parte disruptiva pra cá. Meu cliente de Discover Card virou pra mim e falou, ah, você sabia que ser brasileiro é muito cool, né? Eu falei, nossa, sério? Me conta mais sobre isso, né? Então, a gente pode ficar bastante orgulhoso, assim, eu acho, num bom sentido, né? Um orgulho bonito. Você acha que pode ser considerado uma vantagem também? Ou ainda não? Muito! Eu acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente é super criativo, a gente também tem um underdog ali, né? Super forte, né? Total. A gente já vem aqui pros Estados Unidos e acha que eles vão, a gente vai aprender tudo com eles, que eles são ótimos e que a gente, eles vão ensinar tudo pra gente. E, na verdade, você começa a olhar e falar assim, peraí, tem bastante coisa pra agregar. Eu também vou aprender bastante, né? Aprendo muito com eles, eles são muito mais processo, muito mais um, dois, três, quatro, um mais um, dois, coisas que a gente não é, né? Mas, na hora do vamos ver, do chega pra lá, jeitinho brasileiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí, meu filho, não tem pra ninguém. É brasileiro, na cabeça, a gente arrebenta, na hora dos 45 minutos do segundo tempo que vai ter que virar o jogo, vem os brasileiros lá e mudam. E a gente tem uma trupezinha lá na agência que tá balançando bastante o jeito que a agência trabalha. E eles estão surpresos e, ao mesmo tempo, assustados, né? Uau, incrível isso aí. É engraçado porque é uma perspectiva que eu nunca imaginava. E, de novo, né, o que você falou, a gente vem com essa síndrome do underdog aí de, ah, não, peraí, eu vim do terceiro mundo, vim de, sabe, não fala inglês direito, não sei o quê, que se cria, né, barreiras. E eu quero entender, como é que é pra você, porque você, a Denise, acho que tem um desafio diferente, e talvez, não vou falar que é maior ou menor, mas é um desafio diferente, por, acho que, dois motivos, né? Um, porque essa área de engenharia, predominantemente forte aí pra, né, pro homem, né, digamos, tem muito homem nessa área, mas, é, você também tá numa cidade que é, nossa, assim, pelo menos de todo mundo que eu conheço que trabalha aí, eu sei o quão é, puxa, né, sei lá, seria como o equivalente trabalhar em Nova York, ou São Paulo, ou São Francisco, né, tem uma pegada de, vamos fazer acelerado ali, fazer acontecer. Como é que é pra você aí? Quais são os desafios que você tem? Eu acho que, pra mim, pessoalmente, a cultura em si não foi um desafio muito grande. Hoje, Londres é uma cidade muito diversa, se eu olhar pro meu time, por exemplo, eu tenho um time em Madrid, na Espanha também, e estávamos todos numa sala de reunião, o time de Londres e o time de Madrid, e o pessoal de Madrid tava reclamando que o inglês não é o, né, não é o primeiro idioma deles. Aí eu olhei ao redor, e só existia uma pessoa inglesa dentro daquela sala de reunião, porque o time de Londres, ninguém é inglês também. Então, aqui, se você é brasileiro ou não, faz a menor diferença. Porque, se eu for olhar, por exemplo, pro meu time, é uma pessoa da Ucrânia, uma pessoa da Etiópia, um australiano, tem irlandês também, todo mundo trabalhando junto, é uma salada. Então, essa coisa de ser underdog, ou, sabe, é meio que é todo mundo ao mesmo tempo o que elimina esse fator. Eu acho que, em Londres, o que é valorizado mesmo, como você disse, é o trabalho e o empenho que você coloca, né? E na parte de engenharia, pra mim, pelo menos, eu vim pra cá numa época onde todos os métodos de desenvolvimento ágeis estavam se estabelecendo no mercado. Então, eu tive o privilégio de aprender muito cedo como que... Quais são os métodos mais eficientes de se trabalhar com times de engenharia de software. Coisas que, hoje, quando eu volto pro Brasil e converso com colegas e amigos meus que trabalham na mesma área, eu vejo o quanto que os brasileiros ainda precisam aprender pra chegar no mesmo nível. mas o Brasil tá avançando bastante, tá avançando bastante rápido, só que eu acredito que uma pessoa que venha pra cá vai ter que aprender bem rápido os jeitos de se trabalhar e os processos, enfim. Já em relação a não ter muita mulher nessa indústria, tipo, eu fiz escola técnica, eram 30 meninos e duas meninas na sala, eu e mais uma. Ah, nossa. E depois eu fiz sistemas de informação e éramos, acho que, oito mulheres no total e, sei lá, levantou uns 60 caras na sala. Vantagens e desvantagens. Durante a faculdade foi ótimo, porque a gente podia jogar no time principal da Atlética em todos os esportes. Que, né, geralmente, sei lá, a faculdade de publicidade, por exemplo, né, existia uma triagem e só os melhores atletas eram selecionadas pra jogar na liga de vôlei, de futebol e tal. Na faculdade de computação e informática, meu, se você é mulher e você quer jogar, você é principal em todos os tipos. Então, isso é muito legal. Viajei muito jogando com a faculdade. Eu sou terrível em esporte. Tipo, eu sou baixinha, eu não alcanço a rede, mas eu ia lá, jogava basquete, tava nem aí. Mas sempre foi assim e, pra mim, desde muito cedo, né, como eu disse, eu fiz escola técnica, não tinham muitas mulheres na classe. Então, eu nunca percebi que eu era uma minoria. E só há pouco tempo atrás, quando eu fiz a transição de, né, contribuidora individual, que é só um programador, da parte de gerenciamento de pessoas, foi aí que eu percebi que, de fato, não existem mulheres gerentes dessa indústria. Você até tem, tem bastante desenvolvedor, gerente de projeto, mas não pessoas gerindo times e em cargos de liderança. Então, é mais, eu não sei se é mais difícil, mas o que acontece é, existe muita educação que precisa ser feita com os nossos colegas. Não é fácil ser uma mulher em cargo de liderança. As expectativas sobre uma mulher são diferentes. Eu acho que existe um pouco de percepção, de estilo até, uma mulher quando é assertiva, tipo, é irritante. Eu, que sou mulher, fico irritada, imagina, um monte de homem numa sala de reunião. Então, eu acho que, aos poucos, com mais mulheres conquistando cargos de liderança nessa indústria, a percepção vai mudar um pouco. Mas hoje, é um pouco diferente. Eu não gosto de dizer difícil, porque eu acho que estar em um cargo de liderança, independente, né, do seu sexo, é difícil. é competitivo, muitas pessoas são ambiciosas e você está competindo o tempo todo. Então, eu acho que é difícil para todo mundo. É um bom ponto. Na verdade, uma coisa que você falou que é interessante, eu achei, até fiquei curioso de saber mais, essa coisa da expectativa, né, porque você falou, uma mulher na liderança causa uma expectativa diferente de, enfim, do que você vai entregar, das entregas que você tem enquanto um profissional. Como é que é isso? Tanto para o mundo, né, de, vou falar aqui de humanas e exatas aqui, né, a gente tem a Iris no lado publicidade e a gente tem a Denise no lado mais técnico, né, que às vezes é uma questão de entregar, às vezes, não sei, um projeto, um programa, mas aí o planejamento é um pouco mais abstrato. Como é que é a expectativa em relação a isso? E aí, até emendando um segundo ponto, que, de novo, né, vocês não são umas, como você falou, individual contributors, né, vocês não são contribuidoras individuais mais, vocês hoje são diretoras, têm um cargo alto, né, então é mais do que, eu até admiro muito, acho muito legal isso, porque a gente conversou com algumas gerentes e conversou com algumas pessoas que gerenciam pessoas, mas vocês estão em um cargo acima, um cargo de diretor, por mais que seja um diretor de uma equipe, de um projeto, o que for, tem uma responsabilidade maior por conta já do cargo, né, então como é que é isso, né, o fato que você falou dessa responsabilidade, a expectativa maior e aí sim em cima do cargo também, né, o que é o multiplicador dessa expectativa. É engraçado, porque eu cresci numa família de mulheres, na verdade, né, são cinco mulheres, minha mãe tem quatro irmãs, eu tenho doze primas, sou uma mais velha de três mulheres, morei com, meus pais são separados, então morava minha mãe e minhas duas irmãs e eu, nós éramos uma casa onde não existia autoridade masculina, só nós, a gente decidia o que a gente queria fazer e o que a gente fazia, e a minha carreira no Brasil, ela foi muito natural, uma progressão muito natural, a minha liderança sempre apareceu desde pequena, e eu sempre fui muito incentivada, nunca fui, tipo, não vai aí ou não faz isso, foi sempre muito, ah, a Iris é a líder, vamos seguir, pronto, acabou. Quando eu, a minha carreira foi muito natural no Brasil, no cargo de liderança, eu fui muito reconhecida, eu tive, porque eu tive chefes muito generosos, mesmo sendo, mesmo chefes mais tradicionais, mas eu tive chefes LGBT, eu tive pessoas, eu tive mulheres, chefes, e que também me deram esse espaço, então eu tive, eu tive a sorte de pegar pessoas que me ajudaram muito a subir muito rápido, e eu não senti, eu não sentia, eu não olhava um problema de falar assim, ah, esse pessoal que fala que é difícil para a mulher subir, eu falo, ah, gente, isso não existe. Bom, aí, corta, eu vim para cá, para Detroit, para trabalhar com uma marca que é de carro, né, que praticamente só tem homem, eu me via numa sala, além de ser latina, mulher, não ter o inglês, e tudo, uma sala com 10 homens, e eu lá palpitando no novo lançamento do Cruze, do novo lançamento do carro elétrico, e eu sempre fui muito atrevida, nunca tive muitos papas na língua, e mesmo o meu inglês não sendo perfeito, eu ia lá e falava, eu acho que isso aqui está errado, e pronto, acabou, só que eu fui muito tolida, fui muito tolida, olhavam para mim e não entendiam, falavam assim, quem deu a ordem dela falar, quem deu a palavra, quem deu a palavra. Você acha que rolava um preconceito na cara, assim? Muito, rolava muito, como a Denise estava falando, a gente assusta, né, quando você é muito assertiva, quando você fala, eu acho que você está errado, e minha opinião é essa, eu acho que a gente deveria fazer assim, 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 assado. Aqui, nos Estados Unidos, a hierarquia é muito diferente da do Brasil, muito, você é chefe, mas você não manda, porque é muito mais, é menos, é, muito, todo mundo tem a palavra, você pode, então você tem que ser muito persuasivo, para você conseguir fazer com que as pessoas joguem no mesmo time que você, façam, enfim, as coisas com você, então foi um, foi um aprendizado muito grande para mim, ter a personalidade forte, ser mulher, e ter que convencer um monte de peers, ou de, de pessoas que estavam abaixo de mim, né, olhavam e falavam assim, puxa vida, da onde veio essa pessoa? E eu tenho que falar, gente, olha, eu acho que a gente deveria fazer isso, 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 e não era mais, no Brasil eu já tinha, já sabiam quem eu era, ah, se a Iris falar, vamos para a direita, a gente vai porque a gente confia no que ela está falando, a gente confia na opinião, na liderança dela, aqui a minha liderança foi completamente esvaziada, e eu tive que mudar o meu estilo de liderança, para poder ser persuasiva com as pessoas, e ter um time que me respeitasse, que ouvisse o que eu estava falando, que um cliente que ouvisse o que eu estava falando, que me respeitasse, e eu vivo num modelo muito não tradicional em todos os aspectos, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, meu marido abandonou o emprego dele lá, e o nosso acordo é que ele ia ficar em casa com as crianças, e eu ia trabalhar, e a gente vive assim, meu marido é stay home dad, com os meus dois filhos, e eu trabalho, viajo, minha vida não poderia ser do jeito que é, viajando toda semana, se eu não tivesse uma pessoa que tivesse aqui, suportasse a minha família, tivesse todo o back office aí da minha casa, até isso, as pessoas, eu achava que, quando eu morava no Brasil, eu achava que o Brasil era preconceituoso, e que as pessoas iam julgar ele, porque ele não trabalha fora, um homem que fica em casa, cuidando das crianças, mas, por incrível que pareça, a mentalidade americana, principalmente onde eu estou, Nova York é um pouco diferente, mas principalmente onde eu estou, é uma mentalidade bastante conservadora, pessoas vivem aqui da maneira como elas viviam mais ou menos há 10 anos atrás, não tem, não é tão progressivo assim, e quando você vê uma mulher, tipo, a gente viu ali, nas eleições, foi o reflexo disso, elegeram o Donald Trump e não elegeram a Hillary, mulheres votaram no Donald Trump porque não queriam votar na Hillary como uma liderança feminina, com várias outras desculpas, se eu colocar na balança todas as outras coisas, a gente vê essa nova candidata agora que é no Senado, essa nova jovem latina, mudando o quanto, não sei se vocês já assistiram o documento dela, ela falando o quanto ela sente a pressão de não poder falar a opinião que ela tem e a opinião dela, porque a nossa opinião é geralmente diferente da deles, ponto, e vai ser sempre diferente, então esse é o ponto, eu acho, você trazer uma opinião diferente e você encontra resistência, não existe o diálogo. Entendi. Eu queria, na verdade, entender uma coisa que eu percebo do perfil de vocês duas, até pelo jeito de vocês falarem, a eles eu conheci já do Brasil de trabalhar junto, mas a Denise conheci rápido quando a gente ficou, eu e o Homero, na casa dela, mas até pela forma que você se expressa e vocês duas parecem realmente, eu não vou falar, não, tem rapaz na língua, que não é isso, vocês sabem, vocês têm uma confiança maior e talvez isso tenha vindo com a maturidade que vocês ganharam no trabalho de vocês, profissionalmente, às vezes é cultural, às vezes vocês já cresceram com isso que eles falaram, de crescer com esse espírito de liderança, de tomar a frente, e eu queria entender e até perdi até dica para vocês, porque a gente mais ou menos tem mais ou menos a mesma idade e não só idade de anos de vida, mas idade de carreira, digamos, tempos de carreira parecidos, mas eu queria até ouvir de vocês e conselhos do que vocês percebem que ajudou vocês nesse crescimento profissional e o que vocês hoje atribuem assim, muito dessas conquistas que vocês têm nesses últimos anos aí? Nossa, difícil essa pergunta. Eu acho que é autoconhecimento, você conhecer, você fazer, eu fiz coaching, eu terapia, todo tipo de instrumento para conhecer você mesmo e como você interage com as outras pessoas, entender o seu estilo enquanto líder, eu acho muito importante. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com os americanos e a gente é um pouco menos. Aqui eles têm todos esses testes para você entender, todas as metodologias e eu acho isso fascinante e me ajudou muito a entender exatamente quem eu sou, como é que eu lido com o mundo, como é que eu lido com as pessoas, qual é o meu propósito, onde eu quero chegar e entender com a agenda do outro também, como é que aquela outra pessoa vem na conversa, porque é sempre uma troca, a gente está falando de uma troca, você vem, está trabalhando lá, aquela pessoa, ela é movida a quê? Ela é movida, ela quer ficar famosa, ela quer dinheiro, ela quer aconchego porque ela é solitária, o quê? E aí isso ajuda muito a, eu acho, principalmente no meu cargo de liderança porque eu acho que eu sempre fui muito boa em fazer o que eu faço, eu sempre comecei como UX e eu virei nerd, sabia tudo sobre UX, estudei tudo no Google, fui em um monte de eventos, só que aí quando você chega num momento que você já não está mais fazendo tanto e que você está gerenciando as pessoas e aí passa a ser não só você bugando e instalando ferramenta e fazendo, é você com as outras pessoas entrar no pessoal, não tem Google para isso, as pessoas não vêm lá com o manual, então eu acho que aí entra no momento relacionamento que para você se relacionar bem com as pessoas, o que eu aprendi, que você tem que estar no seu balanço, os chefes maravilhosos que eu tive são pessoas que eram pessoas queridas, que se entendiam, que eram bem resolvidas, sabiam onde elas queriam chegar e eram instrumentos para mim, para eu aprender, então hoje que eu continuo trabalhando e acho que a minha evolução além de ser muito nerd no que eu faço, tentar sempre ler e tudo mais, nessa parte de relacionamento de pessoas que eu acho que é a parte que eu mais tenho struggling nesses últimos anos, principalmente estando fora do país, é entender indivíduos, entender como eles funcionam, os botões de cada indivíduo e como é que eu posso ajudá-los a me ajudar ou como é que eu posso fazer com que essa roda gire de uma forma prazerosa para eles e para mim, tendo o melhor resultado do time, é sobre isso que a gente está falando, como é que a gente faz juntos o melhor trabalho, já que eu não posso mais fazer sozinha, que eu tenho que usar de uma maneira, usar uma palavra, usar não no termo usar, mas ter, colaborar com outras pessoas para que o resultado final seja melhor, não depende mais só de mim. Iris, eu achei muito legal isso que você falou da relação com, bom, primeiro, de você se autoconhecer, ter sido uma coisa muito importante para você atingir o seu sucesso, porque muitas vezes as pessoas, elas falam que elas querem ter sucesso, mas elas nem sabem o que sucesso é para elas, então eu achei muito legal isso que você falou dessa autoavaliação que você fez, para entender quem é a Iris, para depois você poder seguir no seu percurso de carreira que você gostaria e alcançar o sucesso que você tem hoje, então eu achei um ponto muito interessante, porque realmente o que faz sentido para você não necessariamente é o que vai fazer outra pessoa ter sucesso, então é importante a gente olhar para a gente e entender onde a gente quer chegar para depois a gente poder se relacionar melhor com os outros e conquistando as coisas, como você fez, achei muito legal isso que você falou. Obrigada. Na minha opinião, eu acho que independente do seu cargo, você deve fazer o seu trabalho bem e você deve fazer o seu trabalho muito bem, para fazer o seu trabalho muito bem, isso significa não só se empenhar durante as oito horas por dia, mas prestar atenção, tentar aumentar a qualidade, pedir feedback para os seus colegas, aprender com eles e de fato se empenhar, pesquisar, ler, ouvir, é muito, muito importante fazer o seu trabalho bem e eu acho que fazer o seu trabalho bem é metade do caminho para o sucesso, se não mais da metade. A Iris falou do autoconhecimento e de saber o que te motiva e isso é muito importante porque você entender qual é o seu sonho, onde você quer chegar, vai te ajudar a tomar decisões que vão te levar mais próximo desse objetivo. Se você não entende quais são os seus sonhos, você vai ficar meio perdido, né? Ficar perseguindo aquela promoção ou aquela posição sendo que nem aquilo que você realmente quer da sua vida. Então, entender os seus sonhos, eu acho que eles são sonhos, mas qual é o seu sonho, né? O que você realmente quer atingir durante a sua vida? Feedback, eu falei de feedback, feedback é tão importante e tão difícil. eu acho que é uma das coisas mais difíceis, eu até comprei um livro hoje, um de, né, dezenas que eu já li sobre o assunto, mas eu ainda tô tentando aperfeiçoar que é a arte de prover feedback para as pessoas e também receber, eu sou péssima para receber feedback. Todo mundo, né? Cara, tipo, é só uma facada, né? Uma facada no peito, só que é muito importante realmente deixar o ego de lado e tentar extrair os pontos que a gente precisa melhorar e é claro que todo mundo tem expectativas diferentes em relação a gente, ao nosso trabalho, mas e nem todo feedback é de fato feedback, às vezes a pessoa só tá tendo um dia ruim e ela resolve, né, tirar toda aquela angústia do peito, só que eu acredito que a gente tem muitas dicas que vêm dessas mensagens e comentários que outras pessoas fazem e que vão fazer a gente melhorar nosso trabalho e chegar no próximo nível. Então, aprender a dar feedback e a receber feedback é extremamente importante e receber na boa, na esportiva, não levar tudo para o lado pessoal. Até ainda mais porque pelo que eu conheço dos britânicos, irlandês também, mas europeu também, eles são muito diretos no feedback, né? E às vezes a pessoa se magoa porque acha que tá falando do lado pessoal e não é, é 100% profissional e é direto ao ponto, o que eu acho super, eu prefiro muito isso porque eu odeio gente que dá muita volta e não consegue falar não, não consegue, sabe, ser direto ao assunto e acho que o britânico tem isso, o irlandês tem isso, o europeu tem isso e às vezes no começo dá uma machucadinha, né, que você fica, caraca, será que eu fiz errado? Eu acho, assim, como eu disse, eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, os franceses são excelentes, eles vão falar na tua cara que o seu trabalho é uma merda. Agora, os ingleses, os ingleses, eles nunca, eles são diretos indiretamente, então o inglês ele nunca vai falar eu odeio isso, eles vão falar eu não sou completamente louco por causa disso, e só vivendo aqui durante muito tempo que eu aprendi a interpretar as nuances da comunicação inglesa, porque eles, de fato, eles não falam nada diretamente, é tudo indireto, é muito engraçado. É engraçado, porque é completamente diferente do que eu vivo aqui. Aqui, eles têm um problema muito grande pra fazer conflict resolution, eles não gostam de falar a verdade pra ninguém, você ficar trabalhando dois anos com o cara e ele te odeia, você vai pensar que ele te ama porque ele sorri pra você o tempo todo. E o trabalho nunca vai pra frente, nada acontece, porque você fala pra ele, vamos fazer A, ele fala na sua frente, ai, lindo, maravilhoso, e sai fazendo B, C, D, nossa, pra mim foi, porque eu sou uma pessoa muito direta, eu me daria muito bem, eu me dou muito bem trabalhando com ingleses, franceses, adoro trabalhar com os franceses, porque eu sou uma pessoa muito direta, eu falo, gente, eu acho que não tá bom isso aqui, gente, vamos lá, o que é isso, vamos melhorar. E aqui, eu comecei a fazer, no começo cheguei, fui fazer isso com as pessoas, nossa, era persona no grata, ninguém quer falar com ela, porque ela era agressiva, louca, né, que vem falar pra gente que, pelo amor de Deus. Você sai com a imagem ruim, né? Exato, aí eu tive que começar a falar, não, peraí, como é que eu vou, como é que eu vou fazer pra abrir essas pequenas ostras, né, porque eles não, não iam falar nada. E aí, quando você começa, e aí eles são, aí quando você vê, americano é frio, né, todo mundo fala, americano é frio, americano é frio, eles são fechados, mas uma vez que você consegue passar aquela pequena crosta, e aí você entra lá dentro, e daí ele começa a olhar pra você e falar, ah, você tá do meu lado, a gente pode ser amigo, aí a comunicação flui, porque antes disso, não existe comunicação, não existe. Eles vivem num mundo deles, você no seu, e aí é isso aí. Mas é engraçado, porque é completamente diferente o feedback. Uma coisa engraçada que você falou, que realmente eles têm um problema com conflito, é que, bom, eu trabalhei, eu trabalhei aqui há 11 anos na Irlanda, mas sempre com empresas americanas, né, e uma coisa que eu dou risada, e muito amigo meu da Europa dá risada também, é o quanto eles celebram as coisas mais idiotas, e por mais que eles sejam contra, eles não estão nem aí, é tipo, você manda um e-mail falando assim, ah, lançamos campanha tal, todo mundo, ah, well done, great job, great job, wow, congrats, e nunca, aí chegou um ponto que a gente falava assim, meu, se eu mandar um e-mail, todo mundo falava, congrats, well done, porque não tem senso crítico nenhum, sabe, é tipo, tudo tá all good, não tem problema nenhum. Mas eu fico impressionada com a, bom, o René Brown, é vulnerability, aquele TED Talk, é um fenômeno. Maravilhoso. É, maravilhoso. Pra eles, é o supra-sumo do supra-sumo do conteúdo, né, porque tudo que tá ali, é uma coisa que eles não vivem, eles acham que eles são melhores, e qualquer coisa que você fale que não tá bom, porque eles foram criados assim, assim, todo mundo aqui ganha medalha, o quinto lugar ganha medalha. Então, eles foram criados dessa maneira de, tipo, todo mundo é bom, todo mundo é excelente, tudo é maravilhoso, mas não é, tem um monte, você tem que ser vulnerável, você tem que saber que você tem que evoluir. E a cultura americana parou nesses últimos 25 anos, né, a evolução do que a América poderia ter sido, fora Vale do Silício, o resto da América, né, por acharem que eles são muito bons, e que tá tudo lindo, maravilhoso, e que a gente é o supra-sumo, daí vem a China, dá um arrastão, vem a Coreia, dá um arrastão, vem outro, dá um arrastão, e aí fala, puxa, a vida precisa acordar, não sou tão bom assim, peraí, tô achando que, né, tô me enganando um pouquinho, tem um momento interessante acontecendo aqui, dessa, desse wake up call pra eles, de falar, puxa vida, né, acho que a gente precisa começar a olhar pra gente de uma forma mais honesta, né, não somos, precisamos receber feedback, precisamos olhar para os problemas, precisamos, é, resolvê-los, né, por isso que, diversidade cultural é tão importante, né, muito, a partir do momento que você não tem diversidade, essas coisas começam a acontecer, é verdade, com certeza, mas olha, vocês contaram aí a história de vocês, eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo o nosso podcast agora, que, que já super se inspirou, né, na história de vocês, porque realmente, tanto de coisas que vocês conquistaram, as coisas que vocês compartilharam com a gente, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo, se inspirou muito, e eu queria fechar o nosso E-Dublincast, é, perguntando pra vocês, é, se vocês, quais dicas que vocês dariam, né, pra quem tá no Brasil, ou pra quem já tá no exterior, mas que tá buscando ter mais sucesso, né, ou que se espelharam na história de vocês mesmo, pra tentar, enfim, alguma coisa maior, né, pra carreira de cada uma dessas pessoas, é, que conselhos ou dicas vocês dariam pra eles? Bom, acho que eu vou voltar ao que tem sido o Cornus, Stone da minha vida, que, né, que é autoconhecimento, saber, fazer um, se você puder, eu fiz isso há sete meses atrás, e mudou um pouco a minha vida, eu faço PowerPoint e Keynote o tempo todo, então eu abri um Keynote, e eu escrevi, qual era o meu propósito, eu fiz um mood board, da onde eu quero ir, qual que é a minha vida ideal, se eu tivesse um paraíso, quais eram as imagens, que me inspiram, onde eu estaria, o que seria esse paraíso, e coloquei lá, quais são os meus valores, o que que eu, né, o que que eu, o que que é importante pra mim, é, enquanto pessoa, então foram assim, três, quatro slides, que toda vez que eu abro, que eu vou tomar uma decisão, eu abro, e eu olho pra eles, e falo, puxa, será que essa decisão, tá de acordo com, tudo aquilo que eu aspiro, toda aquela, tudo aquilo que eu quero ser, quanto pessoa, e profissional, porque não dá pra separar, né, não dá pra separar você, pessoa, com você profissional, eu não consigo, com certeza, as duas vidas, esse exercício, pra mim, foi um exercício muito, muito inspirador, e eu aconselho, pra todas as minhas amigas, falo, pra todas, a gente conversa muito, faço parte de um grupo de, de mentoras, que eu, eu faço mentoria com, brasileiras que estão querendo vir pro exterior, ou gatas na gringa, e eu sempre falo, pras meninas, faz isso, pra você, e vamos, e vamos ter essa conversa, com esse documento em mãos, que é um exercício, quando a gente põe no papel as coisas, a gente tira muito do sentimento, a gente racionaliza tudo aquilo, que a gente quer, pra gente, é, e eu acho que é um, um exercício interessante, e esse documento é um documento vivo, ele não fica lá pra sempre, né, você pode voltar, você pode mudar as imagens, você pode mudar os valores, você pode mudar as palavras, mas ele, ele vira o seu North Star, então, assim, se eu puder deixar a audiência aí, com uma coisa, uma homework, né, porque eu adoro homework, eu sou super nerd, é, faz isso pensando, assim, 5, 10 anos, né, qual que seria o mood board da sua vida, quais são os seus valores, qual que é o seu propósito, né, e não precisa ser, ah, meu propósito é ser promovida em 5 anos, né, é, uma coisa mais holística, uma coisa, o que você quer pra você, né, enquanto pessoa, seria isso, que eu deixaria pra, o pessoal ouvindo a gente. Adorei. É, isso é muito bom também, porque a gente, muitas vezes, fica na nossa rotina sempre, não fica pensando nas nossas perspectivas do futuro, né, então a gente fazer esse mood board e pensar no, no que que a gente pode melhorar, se a gente tá seguindo isso direitinho, é muito bom mesmo. E você, Denise? Bem, eu acho que pra mim, nunca deixe de parar de aprender, e se aprofundar, querendo ou não, a vida é o que a gente vive todos os dias, e criar os hábitos, que fazem com que a gente maximize, o tempo que a gente tem aprendendo, também ser resistente e não desistir. Se você é brasileiro, e tá pensando em evoluir a sua carreira, principalmente em um país diferente, você não vai conseguir o sim, na primeira resposta, você vai ter que tentar, muitas vezes, tomar porrada na cabeça, e é muito, muito importante ter a mente aberta, e não desistir, porque vai acontecer na hora certa. Muito bom. Muito bom. Só uma última coisa, eu gostei que vocês duas falaram, na história de vocês mesmo, vocês abordaram o desenvolvimento pessoal, pra poder chegar no sucesso, né? E eu concordo que isso é muito importante, porque quando a gente tá bem com a gente, é muito mais fácil a gente chegar no nosso objetivo. Bom, chegamos ao final do nosso Double Incast aqui, e pra quando a gente acaba, não sei se vocês chegaram a ouvir, mas no finalzinho, a gente tenta quebrar o gelo, com uma pergunta que não tem nada a ver, com o que a gente falou no tema inteiro, mas que é uma pergunta que é rápida, é pergunta de resposta rápida, que é só pra ouvir um pouquinho do lado pessoal de vocês também. Exato. Todo mundo aqui é ser humano, né? Qual que é a pergunta de hoje aí? Então, nossa perguntinha de hoje é... Bate pronto. Se você tivesse que morar pra sempre, em uma das cidades que você já visitou na vida, qual seria? Pra sempre. Pra sempre, gente. Pra sempre é muito tempo, o mundo é muito grande. Eu também acho. Ah, muito com certeza. Hoje vai ter que ser pra sempre, tem que escolher uma da cidades. Por 10 anos, vai. Ah não, 10 anos não, é pra sempre. Pra sempre. Pra sempre, gente. Tem que escolher uma. Pra sempre? Ah, olha, eu vou falar agora, então. Eu moraria em Cascais, minha irmã mora lá, com a minha sobrinha maravilhosa, que tem 9 meses, e eu tô morrendo de saudade, e na cidade maravilhosa, eu seria pobre lá, porque não tem trabalho, mas é muito lindo de morrer, e eu amo Portugal, e eu adoro a comida. Maravilhosa. É só a cidade? Pode escolher o bairro também? Pode. Pode. Pode ser super preciso, tem o endereço. Eu moraria na zona sul do Rio de Janeiro. Caraca, como assim? Me explica mais. Cara, o Rio de Janeiro, a cidade é maravilhosa, é Brasil, a cidade é linda, praia, e a zona sul do Rio de Janeiro é um dos melhores lugares do mundo, na minha opinião. E olha que eu já viajei muito, eu já dei a volta ao mundo, mas o Rio de Janeiro é um lugar que, na minha opinião, é fantástico. Espera, vamos entender, você é do Rio de Janeiro? Não, eu sou de São Paulo, mas não fala pra ninguém, ninguém de São Paulo pode ouvir esse podcast, não. Calma aí, eu não tô entendendo, é a nossa primeira paulista que fala isso. É, é verdade. Ah, eu concordo que o Rio é um lugar maravilhoso, vai, não tem como não concordar com isso. Mas eu não moraria pra sempre nem a Paula. Eu também não moraria pra sempre nem a Paula. Dá pra ver que eu tô fora do Brasil há bastante tempo, né? Né? Mas aí, você começa a pensar São Paulo, Putz, Porto Alegre, Floripa, você começa a pensar em cidades, ou Cascais, né? Cidades quentes, cidades que tem um pouquinho da pegada brasileira. Bom, a minha cidade de escolha, se fosse pra morar pra sempre, eu também seria pobre, provavelmente, mas seria Barcelona. Nossa, eu amo Barcelona. Ai, minha segunda, eu queria, minha segunda, essa cidade, eu ficava lá no meu final, Cascais ou Barcelona. Se não fosse a sobrinha, você ia pra Barcelona, né? Se não fosse a sobrinha, eu ia pra Barcelona, certeza, mas a sobrinha ganhou, então vai pra Cascais. E eu ia escolher Dublin, não? Você vai? Bom, eu não conheci muitas cidades ainda, mas das que eu conheci até hoje... Prudente. Presente Prudente, no interior de São Paulo. Uhul! Tem uma cidade que eu gostei muito, quando eu fui, achei maravilhosa, eu não sei como seria a vida lá, né? Mas do que eu conheci, eu moraria lá, que é Amsterdã. Olha só. Demais, arrebentou. A vida lá é muito boa, né? Muito boa. Maravilhosa. Eu achei que você ia falar Bruxelas, porque você sempre tem boa essa história. Não, não, Bruxelas ia ser greve dos transportes pra sempre, toda vez que eu vou pra Bruxelas, tem greve dos transportes. Eu moro em São Paulo. É mesmo? Se fosse pra ser pra sempre, que eu logo já conheço, onde tem japa e tal. A Zona Oeste, né? Ali em Pinheiros, né? Vila Magdalena. Isso, exatamente. Eu moro bem, muito bem. Mora muito bem. Mora muito bem. Mas seria pobre também. Ou não, não sei. Ou não. Eu ia gastar muito dinheiro. Eu ia gastar muito dinheiro com segurança. Ganha em euro, gasta no Brasil, aí você vai ser rico. Esse é o melhor. Isso. Gente, muito obrigado de novo pelo participante de vocês. A gente passou um pouquinho do tempo aqui. Espero não ter atrapalhado aí os filhotes e tudo mais. Mas obrigado por tudo, pelas dicas, pelos aprendizados que a gente teve com vocês. Foi muito incrível. A gente vai deixar aqui mais detalhes de como você pode ouvir esse podcast. Quem quiser deixar de feedback, tenha um telefone no WhatsApp, que você pode mandar um áudio com o seu comentário, feedback. E foi muito bom participar com vocês. Eu acho que a coisa mais legal do podcast é que a gente quebra barreiras, né? Então a gente tá falando com gente nos Estados Unidos, gente na Inglaterra, mesmo com o Brexit, e a gente tá na Irlanda. Então muito legal. Obrigado de novo vocês duas pela presença. Sim, foi incrível. De nada. Adorei. Amei. Obrigada também por ter recebido. Muito bem. A gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.